Pessoal, voltei aqui, estou na casa tombada, quero mostrar para vocês como é que anda a nossa residência. Aqui a gente está, então, a casa está se espalhando e a gente está na residência para, nesse momento, já vai começar a primeira turpa de entrevistas do processo seletivo. Então, a gente está aqui na casa, vou mostrar que o nosso espaço de residência, então, começa aqui, né? A gente começa pela... Acabei de queimar o arroz, como pode ver, uma tragédia, porque estávamos conversando, coloquei a mão na frente da câmera, tudo que eu mais sei. E aqui já estão os meninos, então, preparando para conversar sobre o processo seletivo da pós-graduação em artes manuais para educação, a turma de 2018 já está se formando. Só a gente bem legal. Então, a casa, espaço de gente, tem lugar de rede para a gente também descansar. Eu volto rápido, essa foi só uma passagem, porque aqui está... Depois eu volto mostrando, depois que essa turma for embora, eu volto mostrando, então, cada detalhe da residência mesmo, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Até lá, então! Tchau! Tchau! Tchau!